Com as recentes chuvas que assolaram o estado de Minas Gerais, muitos carros foram danificados pelas correntezas e enchentes. Diante dessa situação, o seguro do veículo deve ou não cobrir os estragos? A resposta é sim, mas há exceções. A determinação da Superintendência de Seguros Privados é que os seguros cobram danos provocados por enchentes, alagamentos, enxurradas, chuva de granizos, quedas de árvores e muros e deslizamentos de terra. Na prática, no entanto, há ressalvas. A principal delas é se o motorista gravou ou não o risco. Ou seja, o motorista não deve insistir em atravessar regiões alagadas com o seu veículo, pois isso pode levar à perda da cobertura, pois é comum um processo de investigação dos acidentes. A cobertura contra enchentes que causam submersão total ou parcial do veículo está inclusa em todas as apólices de seguro de automóveis completas ou compreensivas, que incluem ainda danos provocados por terceiros, vendaval, terremoto, roubo, colisão, incêndio, entre outros. Sendo assim, eventuais danos, inclusive elétricos, que forem decorrente desses eventos, também serão cobertos. Sendo assim, eventuais danos. Sendo assim, eventuais danos.